Eu falei assim, Vitor, você estava falando sozinho na igreja? Ele, não. Eu falei, estava falando com quem? Com o homem da capa preta. Eu falei, homem da capa preta? Ele vai pra igreja com a gente? Ele senta no carro com a gente? Ele brinca de pique-pega comigo? Brinca de passar embaixo dos brancos? E brinca de rodar até cair? Uma nova ordem econômica e mundial. 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 Crianças que poderiam estar na companhia de algo obscuro e completamente diabólico, amigos imaginários seriam pessoas, animais ou criaturas inventadas, geralmente por crianças. Em alguns casos, a criança começa a se comportar de forma completamente estranha, brincando ou conversando sozinha e até dizendo coisas estranhas que não foram ensinadas pelos pais. Do ponto de vista de alguns, seria algo normal apenas frutos da imaginação infantil, mas poderia talvez existirem espíritos malignos por trás dos ditos amigos imaginários? Eu falei assim, Vitor, você estava falando sozinho na igreja? Ele, não. Eu falei, estava falando com quem? Com o homem da capa preta. Eu falei, homem da capa preta? E ele disse assim, vem Vitor, se joga que eu te seguro. Em um testemunho completamente assustador, uma mãe conta a sua experiência aterrorizante que teria tido com o seu filho em um desses ditos amigos imaginários. O meu filho era uma criança, como eu disse, que ele chegava no ambiente de outro fazer assim, ai. O meu filho era aquela criança que ninguém queria ficar perto. Era aquela criança que no domingo falavam pra mim assim, ué, você não foi na festa de fulano? Que festa? Ninguém queria o Vitor, nem na festa, nem em lugar nenhum. Era aquela criança que quando chegava na igreja, a gente falava sempre pras crianças, ué amigo, isso tudo bem? As mães se levantavam e falavam assim, vamos ali, vamos te dar um suco, vamos ali, vamos te dar uma água? E tirava as crianças e o Vitor ficava sozinho. Sabe aquela criança? Aquela criança, que é expulso da sala todo domingo? O Vitor era assim. Eu já sentava na igreja, já deixava o lugar dele reservado lá, porque eu sabia que ele não ia ficar na salinha. Uma vez a gente estava na igreja E ele foi pra escola dominical E aí uma professora Estava dando aula pra ele E ela desceu e falou pra mim assim Flávia, conversa com o Vitor Porque o Vitor está falando sozinho E eu respondi pra ela Normal criança falar sozinha Eu tinha 7 anos Normal Toda criança fala sozinha Eu falava com a samambaia da minha mãe E eu nunca tive amiga imaginária Mas eu falava com a parede Eu falava com o espelho Até hoje eu falo O espelho É normal E nunca No mundo espiritual Nunca me afetou em nada Eu não me lembro de ter visto o vulto Nada disso E eu falei com ela assim Normal isso E ela falou pra mim assim Não Não é essa conversa É outro tipo de conversa Conversa com ele O Vitor era aquela criança Como eu falei Que rodava Passava por debaixo dos bancos Corria pela igreja Fazia skate na igreja Eu levei meu filho E muitos psicólogos E neuroinfantil Porque eu tinha certeza Que meu filho tinha alguma coisa Eu Como mãe Queria ouvir Alguma coisa Daquele médico Falando que meu filho Tinha alguma coisa Sabe por quê? Porque era uma resposta Que eu ia ter pra alguém Se alguém falasse assim Flávia O seu filho não para E eu ia responder É porque ele é hiperativo Ah é porque ele é autista Eu queria uma resposta Mas eu não tinha Resposta pra dar E a médica dele Falou pra mim assim Minha filha Seu filho não tem nada Seu filho tem energia Tia Ela falou que pais imperativos Filhos imperativos Seu filho tem energia Eu falei Não, não é possível Não é comum E aí a professora dele A tia da IBD Falou pra mim assim Conversa com ele Porque Ele tava falando sozinho E eu respondi pra ela Quando chegou em casa Quando ele chegou em casa Ele falou assim Eu falei assim Vitor Você tava falando sozinho na igreja? Ele não Eu falei Tava falando com quem? Com o homem da capa preta E eu falei Homem da capa preta? Ele é O que ele disse pra você? Ele tava lá embaixo Lá em cima na escada E eu lá embaixo Ele tava lá embaixo E eu lá em cima E ele disse assim Vem Vitor Se joga que eu te seguro Com sete anos de idade E eu falei pra ele assim Mas você não ficou com medo? Ele não Eu falei Por quê? Porque ele tá sempre aqui Aqui aonde? Aqui em casa Aqui em casa? Ele vai pra igreja com a gente Ele senta no carro com a gente Ele brinca de pique-pega comigo Brinca de passar embaixo dos brancos E brinca de rodar até cair E onde que a mãe dele tava Que não viu isso? Ocupada demais com os filhos dos outros E eu falei Você não tem medo nele? Não Ele brinca comigo A gente brinca de carrinho A gente brinca de um monte de coisa E aí Eu morava no terceiro andar E durante Você já teve assim o mesmo sonho várias vezes? Eu tive várias vezes o mesmo sonho Que meu filho caia no terceiro andar E eu sempre achei que era literalmente Caia no terceiro andar Porque eu moro no terceiro andar E eu vivia com a minha casa trancada Pra não dar brecha pro Vitor cair E o Senhor já estava me alertando No mundo espiritual Quando Ele me falou Que Ele tinha esse amigo Que brincava com Ele E convivia com a gente dentro de casa É muito sério O que eu vou falar com você agora Eu comecei a adaptar a minha casa Pro diabo Sim Sabe como? Eu peguei todas as facas Peguei todas as tesouras E qualquer coisa que porventura Poderia usar pra matar alguém Coloquei embaixo do meu travesseiro Eu adaptei, não adaptei? Porque eu tinha medo De Ele pegar uma chave E ir embora de casa Porque o diabo mandava Eu tinha medo De Ele pegar uma faca E fazer alguma coisa em casa Porque o diabo mandava Você era amigo imaginário? E eu fiquei duas noites sem dormir Com medo de acontecer alguma coisa E foi na época da Isabela Nardona Aquelas coisas todas Eu estava com muito medo De acontecer alguma coisa E fiquei dois dias sem dormir E ficava assim Meu Deus Como é que pode? O diabo está na minha casa Gente, olha que ignorância espiritual Ai, o diabo está na minha casa E agora? Ele está vendo o diabo aqui E agora toma uma atitude Falei, opa, peraí A casa é minha Quem me deu foi Deus Eu não convidei ele pra vir pra cá Então agora ele vai sair Vou expulsar ele daqui agora E deixei ele sem casa Falei, como é que é? Comecei a orar E sentei o Vitor Chamei o Vitor Ah, e um detalhe Em casa quando ele aprontava Que eu batia nele Ele gritava assim Para de rir de mim Para de rir de mim Estava eu, Vitória e Vitor Se eu bati no Vitor Quem riu dele? Claro que era Vitória Eu, você e toda a torcida do Flamengo E achar que era Vitória E eu ia lá e bati na Vitória também E ela ficava assim Eu nem fiz nada Sabe o que eu falava pra minha filha? Você é muito cínica Eu viro as costas E você ri dele E eu lembro que o meu pastor falava assim Ô Flávio, não faz isso com a Vitória Ela é tão boazinha Você não conhece Ela é cínica Eu falava isso pra minha filha E aí o Vitor Quando eu sentei com ele em casa Eu falei com ele assim Meu filho, presta atenção O diabo não é amigo de ninguém Eu sentei ele na minha frente Eu lembro que ele estava no sofá E eu no banquinho E eu falei pra ele assim Presta atenção Primeiro eu fiz a oração lá em casa E falei com ele assim O diabo não é amigo de ninguém Ele, eu sei, mãe Só que ele falava eu sei Eu estava de frente pra ele Vendo ele olhar no meu olho Ele olhava pra cá Como se tivesse alguém aqui atrás de mim Aí o meu filho Presta atenção O diabo não é amigo de ninguém Jesus é nosso amigo Ele, eu sei, mãe Ele olhava pra cá E na hora o Senhor me deu uma sabedoria Que eu falei pra ele assim Escuta aqui Se ele estiver dizendo pra você Que eu estou mentindo Eu estou te ensinando O que está na Bíblia E a Bíblia fala Que nós temos que conhecer a verdade Pra verdade nos libertar Quando eu falei isso Eu senti aquele hálito no meu pescoço Aí eu virei pra trás Você vai sair da minha casa agora Em nome de Jesus Do jeito que ele estava sentado Ele é ali, mãe Ali, mãe Ali, mãe Eu comecei a orar na minha casa E ele começou a ver o demônio Correndo na minha casa E eu expulsando, expulsando Teve uma hora que eu abri a porta Eu falei Você vai sair da minha casa agora Em nome de Jesus Quando eu falei isso Ele saiu Ele saiu Mãe, ele saiu da nossa casa Uma criança de sete anos Vibrando porque ele viu o demônio Saindo da minha casa Falei Vai sair E não vai voltar Nós vamos agora olhar Por todas as portas E comecei a entrar Numa batalha espiritual Dentro da minha casa Quando eu fui procurar O meu marido Pra contar O Vitor não dormia No quarto dele Quantas vezes Eu dormi com o Vitor Chorando no quarto E o meu marido Ficava assim Ô Flávio Deixa ele vir dormir comigo Não, ele vai dormir lá Porque ele quer atrapalhar O nosso casamento O Vitor corre na igreja Pra atrapalhar Meu ministério E é isso que eu estou dizendo Pra vocês O egoísmo Eu Meu Eu tenho vida espiritual Eu posso ser usada Criança não E eu trabalhava muito tempo No ministério infantil E aí eu peguei E falei com ele assim Ele voltou Ele saiu E não vai voltar E aí eu fiz uma oração Com ele ali Uma oração que eu deveria ter feito Há muito tempo E não fiz Eu convidei Jesus Pra morar na minha casa E como eles eram muito pequenos Eu tratei Jesus Como se fosse o morador da casa Eu arrumava a mesa de comida Pra gente almoçar, jantar Eu colocava um prato a mais Ali era o lugar de Jesus A gente ia pro carro Pra ir pra igreja Eu levava uma mufadinha Embaixo do braço Pra que essa mufada? Pra Jesus sentar E eu entrava no carro Eu colocava a mufada no meio E entrava Vamos, vamos pra igreja Entra Vitor Entra Vitória Entra Jesus Seja bem-vindo E colocava a mufada de Jesus Ali no lugar No meio E eu lembro que quando a Vitória Chegava pro meio assim O Vitor ficava assim Ô mãe A Vitória tá sentando No lugar de Jesus Vitória, senta no seu lugar Deixa Jesus quieto Vitória Eu coloquei Jesus Pra ser realmente O morador da minha casa E foi a melhor atitude Que eu fiz na minha vida Porque verdadeiramente Até o ambiente Da minha casa mudou Às vezes a gente convive Dentro da nossa casa E a gente percebe As paredes sujas Mas não é uma sujeira De rabisco de criança É uma sujeira espiritual E a minha casa tinha isso Sabe aquela casa Que você limpa, limpa Faxina, faxina E você não vê Beleza na casa Você não vê limpeza na casa A minha casa era assim Eu podia comprar os móveis Mais bonito Mas não ficava bonito Na minha casa Não era porque a casa era velha Porque não estou falando disso Estou falando da camada espiritual do lar E aí nós temos que cantar Todos os dias na nossa casa Faça do meu lar, Senhor Um lugar de harmonia E trazer a nossa casa Como um altar de adoração Como um pedacinho do céu Mas isso o anjo não faz por nós Somente nós que temos que tomar Essa atitude pra ser feita O Senhor, Ele pode habitar Na nossa casa Quando a gente convidar Porque Jesus, Ele não é mal educado Deixe sua opinião Nos comentários Se gostou Deixe um like no vídeo Deixe também A sua sugestão de vídeo Curta a nossa página E inscreva-se no canal Obrigado por assistir Vejo vocês No próximo vídeo Adeus E aí E aí E aí E aí E aí E aí